salve família tudo bem com todos vocês espero que esteja quem está falando é o maico sou um criador de conteúdo aqui para a plataforma do youtube para quem não conhece se vocês não foram inscritos aqui no canal já se inscreve ativa o sininho de notificação só assim vocês não vão perder nenhum conteúdo que a gente traz aqui para o canal hoje eu vou estar trazendo um mod único e exclusivo aí para vocês é o mai whatsapp na versão 8.96 com todos os novos recursos e tá muito top esse mod ele é um mod com os ícones em png ele não diferencia de qualquer um outro mod tá é dependendo dos ícones que ele tem né que os ícones do do mic né vocês podem estar mudando a cor dos ícones fazendo o tema de vocês a cor do vocês queira tá então vocês vai tá podendo mudar a cor como qualquer um outro mod a cor dos ícones não é que nem os mod que eu trago aí é para vocês feminino não é totalmente diferente o mod é voltado para a turma dos homens tá para as pessoas para o masculino no caso e eu tenho certeza que vocês vão amar é o mod foi feito pela simone tá ela tá pegando encomenda vocês podem fazer o pack de ícone e os ícones em png para vocês aí tá muito bonito ela tá se saindo muito bem aí nesse formato de ícone aí tá tem muita gente que tá gostando dos ícones que ela tá fazendo ela tá fazendo nesse formato aí tá bom pessoal quando vocês baixar está lá e aplicar o tema ele vai ficar dessa forma aí pra vocês até o botão fab a parte de baixo dele é personalizado então quando vocês baixar está lá e aplicar o tema ele vai ficar nesse formato aí para vocês no meu caso eu não uso o separamento entre grupo e conversa tem muita gente que usa tem muita gente que não usa eu mesmo não uso porque eu não gosto não tenho um costume então eu uso conversas e grupo tudo junto mas arrastando para o lado eu vou ter minhas opções dos estados e arrastando mais para o lado aqui vou ter minhas opções de chamada bom entrando aqui em uma conversa né normal bom entrando aqui uma conversa ele vai estar todo personalizado por dentro também tenho certeza que vocês vai gostar vindo aqui em informação né do 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 contato é tudo personalizado por dentro e e tudo mais tá então é totalmente personalizado voltando aqui novamente eu continuo dando uma conversa vocês clicando aqui nos estilos dos anex ele é todo personalizado de tanto que uma bolha de fundo voltado ao tema né todo personalizados em o ícone da câmera documento áudio localização contato galeria e vocês clicando aqui nessa engrenagem aqui embaixo aqui na barra de navegação você já cai dentro das configurações ele vai estar também personalizado tá vocês podem estar mudando a cor desses ícones aqui aqui agora dentro da própria configuração do mod tá vocês vai vir aqui nessa opção em configurações e backup tá você já vem aqui na opção de configuração e backup vocês vai vir aqui na opção de configuração e aqui vocês vai ter o mudar a cor dos ícones então vocês vai estar mudando a cor dos ícones das configuração você já tá colocando de acordo ao tema ou como vocês queira tá voltando aqui ele já vai ficar agora dessa cor aqui para vocês então vocês vão mudar de acordo ao tema que você está usando bom é como eu falei para vocês vocês podem estar mudando aqui a cor desses ícones deixando da cor que vocês quiser no caso aquele tá preto porque o tema é do mic ele é mais voltado ao preto então por isso que a conta preta mas aqui vocês podem estar colocando a cor que vocês quiserem você vai vir num num lugar tradicional onde você já conhece que é configurações e backup de dedos opção de cores e aqui na opção de texto como vocês podem ver ele tá com a cor preta mas aí eu posso estar colocando a outra cor bom como vocês podem ver ele já tão vermelho tá se vocês quiser também mudar a cor dos ícones aqui debaixo da barra de navegação vocês vêm aqui a tela inicial e botão fab 3 na tela de conversa tela inicial e botão fab cabeçalho da tela inicial vocês também pode estar rolando aqui até embaixo e vem aqui nessa opção onde ele está preto também vocês podem estar colocando a cor de acordo ao tema então ele vai ficar da cor de acordo ao tema que vocês venham a tá fazendo então por isso que eu digo que ele não diferencia muito dos outros as única diferença que ele tá com os ícones personalizado bom se vocês quiserem ocultar a foto do perfil que fica no cabeçalho é simples e fácil vocês podem estar ocultando ela também então vocês vão aqui tela inicial e botão fab e cabeçalho da tela inicial e vocês vêm aqui ó ocultar minha foto então vocês clique aqui e automaticamente vocês vai estar ocultando a foto bom aí vocês ocultou a foto se vocês quiser tá ocultando também a borda né vocês também pode estar ocultando tão simples e fácil vocês vêm aqui ó essa borda eu digo é a borda do do perfil que fica aqui nos status e tal então vocês vêm aqui tela inicial aí vocês vêm agora já na segunda opção ao invés de primeira vocês vêm na segunda rola um pouquinho para baixo e onde tem a opção cor de borda aqui em cima logo abaixo fica ocultar a borda e aí vocês vai estar ocultando a borda vai deixar ele sem a borda como vocês podem ver a borda azul sumiu em redor da foto do perfil de cada um ou de grupo e tal eu vou voltar e vou reativar tudo novamente então vou botar aqui a foto do perfil que tirei vou colocar a cor aqui preta na que foi que estava vou colocar a opção da borda e aqui eu vou colocar preto também que foi que estava pronto voltou ao normal ficou como é eu iniciei o vídeo aí para vocês se vocês também vocês podem estar mudando o estilo de tela inicial bom eu estou usando o estilo de tela mai como eu falei para vocês aí é um estilo de tela que foi criado por mim né vocês podem estar vindo aqui na engrenagem vocês podem estar mudando o estilo então eu vou vir aqui tela inicial e botão fab cabeçada da tela inicial vocês vão vir aqui o estilo de navegação vocês dão um clique no caso a primeira tela inicial mai ai tem a estoque tem a ios tem as outras no caso vou estar aplicando aqui a os né tem muita gente que gosta de usar vocês podem estar usando esse estilo de tela aí o estilo ios beleza então vai ficar de critério a cada um de vocês como vocês queira tá utilizando aqui vocês pode colocar uma cor de fundo de história diferente da cor do cabeçalho eu vou deixar a mesma cor que é pra não é desvoltado o tema mas vocês podem estar mudando aí a cor do fundo do história tá e vocês também pode estar colocando a estoque né pode estar vindo aqui tá colocando a estoque coloquei a que tava do início coloca a estoque aqui pra vocês bom a estoque não ficou muito legal porque eu acho que o ícone da câmera que ficou muito grande então a estoque não vai ser aconselhável vocês usar mas não se preocupe que eu vou o link que vai ficar na descrição do vídeo aí vai estar corrigido já vai ficar no tamanho certo ok pra vocês aí bom lembrando que o link que vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês fazer o download vai estar corrigida a opção aí da estoque tá pra vocês aí então vocês podem baixar e usar o estilo estoque também bom pessoal o que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje foi isso espero que todos vocês gostem tá do vídeo deixa o like e compartilha aí pra vocês lembrando que você está no mais de 8.96 e é isso aí muito obrigado e até a próxima fiquem todos com deus tchau tchau fui e aí e aí